Eles revivem tudo. É mais que aparece que sai um filme do que é um jogo. Mano, eu não uso máscara de sado, não. Cara, tu não usou máscara na pandemia? Por que tu não usou máscara na pandemia, cara? Tá ficando zoado, saco? Sacanagem, sou, cara. O Batman sai desse jeito aí na pandemia, só pra trollar. Cara, é verdade, o Batman é anti-pandemia, mano. O Batman é anti-pandemia. Aí, ó. O que dá a ser anti-pandemia aí, ó. Ah, qual é? Nem por dentro. Nessa hora, o Batman é só pra si. Nem por dentro. Ó, cutscene pica. Caralho, mas o Batman fez patrolar. Começa a pandemia e o maluco se cobre todo, menos a máscara. Então, tá explicado agora por que ele deixa a boca aberta. Porque ele é contra o sistema, mano. Ele quer deixar bem claro. Ele não acredita em nada. Ele é contra tudo que... Cara, esse mouse. Ele é conspiracionista, o máscara, o Batman. Ele é o inverso da proteção contra coronavírus, né, cara? Ele é o voyeur. Ele tapou os ouvidos até, que é uma crítica também, cara. Ele não quer ouvir. É verdade. É verdade.